Salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui novamente em Smallland Meus queridos, vamos lá seguir a nossa jornada de hoje que é uma jornada muito importante, tá? A gente já fez algumas construções aqui, né? Bancada e etc, pra gente não ter perigo de chuva E agora nós temos uma nova missão que é fazer aqui o nosso caldeirão, tá? A gente vai precisar de madeira refinada, então a gente vai ter que ir lá embaixo, dar um jeito nisso E também pegar mais pedras, porque eu não coletei o suficiente, tá? Então é o seguinte, a gente vai descer agora, vai lá coletar mais pedras e também já pegar aí as sementes Vamos lá pro nível das saídas Bom, já desci aqui, a gente vai pegar basicamente são esses centeios, tá? Isso aqui é centeio, vou colocar o V aqui, você vai conseguir enxergar E aí a gente vai quebrar eles aqui com o nosso machadinho, eles vão dropar semente pra gente Que a gente vai utilizar pra fazer o óleo de semente e aí em seguida a madeira refinada, tá? Ali ó, já dropou duas sementes Eu vou ter que acabar matando esse bicho aqui Ele é um pouquinho chatinho, mas vai ser o jeito, né? Porque senão ele vai incomodar, mas o bom que a gente já pega a Kitina Então vamos lá, vamos tentar matar ele Ele é um pouco mais forte, tá? E eu ainda não peguei muito bem o parry dele, eu tenho dificuldade com o parry desse bicho Inclusive ele tem dois ataques, normalmente, né? Tem um ataque, esse aqui que é mais rápido, que é mais chatinho Que você não consegue prever certinho pra poder dar o parry E tem aquele que ele tá pulando ali Vamos lá, ele tá com metade da vida já Não vai ser muito problema não O problema tá sendo só minha estamina, né? Minha estamina não tá cooperando comigo Vou pegar a espada Vamos na espada contra ele, com a espada eu vou conseguir bater mais Ah, ok, não consegui dar mais parry Vamos Ataque pesado Ataque pesado Moeu, pronto E a gente conseguiu a Kitina agora Que a Kitina vai ser bem importante também pra gente, tá? A Kitina vai ser importante pra gente fazer até o próximo machadinho já de cara E mais pra frente tem a armadura de Kitina, etc Então é um recurso bem importante Mas vamos lá, tá anetecendo Tá tornando um pouco mais perigoso aqui o caminho Até porque, né? No Smollend os insetos do dia, muitos são neutros E esses neutros eles costumam entrar pras suas tocas ali durante a noite, né? E saem os agressivos Então, exemplo muito claro aqui, ó Já saiu as borboletas e entrou as mariposas E assim como o caso Até mesmo no gafanhoto Sai o gafanhoto ali Neutro durante o dia E entra o gafanhoto no noturno Que ele é mais agressivo Então, se ele me ver aqui Ele já vai pular pra cima pra tentar me matar Mas enfim Vou coletar alguns centeiros aqui pra gente pegar algumas sementes E vou subir de volta lá pra base Na realidade eu vou depois no Kalev Pra gente coletar as pedras Bom, eu acabei voltando aqui Eu já peguei as pedras, tá gente? Então eu já tô com algumas pedras aqui, ó 24 pedras Eu retornei aqui pro outro lado Onde fica a estátua de coruja Porque é o seguinte Eu quero pegar ovo de inseto E ovo de inseto vai dropar de alguns insetos ali Como o Joninha e etc, tá? E também se eu não estiver enganado Ele dropa de inseto os voadores com uma borboleta Então a ideia aqui É a gente matar essas borboletas Deixa eu equipar minhas flechas Eu tenho 30 flechas Pelo visto a asa não tem hitbox Eu tô acertando a asa E não tá pegando Então eu tenho que acertar o corpo dela Aí, ó Prontinho Dropou aqui, ó Dois ovos de inseto E é exatamente o que a gente precisa, tá? Tem que tentar pegar alguns ovos de inseto agora Na realidade eu acho que são três Nesse caso eu já tenho Porque eu tenho na base Que a gente pegou na estátua Mas então Matei uma aqui Já deu pra gente pegar Então eu vou voltar lá na base Pra gente poder produzir o que eu quero produzir agora Bom, chegamos na nossa humilde basezinha E aí deixa eu só me alimentar aqui Que a gente tá com fome Pegar um espetinho de formiga e comer Porque é o seguinte Vamos lá A gente vai fazer o caldeirão Com esse caldeirão aqui A gente tem que fazer, tá? A gente vai precisar usar Sete madeiras refinadas Que a gente vai fazer aqui No cortador de pedra Como? Fazendo sete óleos de semente Semente Fiz sete óleos Pronto, madeira refinada A gente vai fazer sete também Perfeito E aí agora a gente Contém aí A opção de fazer o caldeirão Prontinho O caldeirão feito E aqui a gente tem E esse querido aqui embaixo Pétala e óleo de semente Pra fazer o petisco De gafanhoto Óleo de semente a gente tem A gente só não tem a pétala no momento Mas ela é bem tranquila A gente já vai fazer Bom, aqui na frente da base mesmo Já tem algumas pétalas Que eu vou coletar E olha só a confusão Cara, tá chegando a tempestade Então Não sei se a gente coleta As pétalas daqui Ou simplesmente a gente vai Pra escade Antes que a tempestade Chegue bem forte Bom, eu vou coletar Algumas madeiras Vou tentar ir direto pra escade Que a gente faz as coisas Tudo por lá E provavelmente Ó, a tempestade chegou Assim que ó Comecei já a ficar com frio Vou ter que dar um jeito Aqui nisso aí, tá? Então, vamos lá Criar aqui ó Uma fundação Vou colocar ela Deixa eu ir pra baixo Da fundação E cramar a fogueira Pronto Enquanto a gente tiver Aqui embaixo A gente vai tá sussa, tá? Já já vai ser O nosso status de congelado E de frio provavelmente Ah, e tem aqui Existe a armadura, né? Deixa eu colocar a armadura Acolchoada Que ela tem mais resistência Ao frio Já tá aqui ó Parte da armadura acolchoada Acabou o nosso frio Então tamo de bom Enquanto a gente tá Debaixo da fundação Com a fogueirinha ligada A gente vai ficar por aqui Até a tempestade passar Prontinho A tempestade passou Já vou destruir aqui O que eu construí Pra poder recuperar os recursos A gente vai ir Tá lá a nossa árvore O nosso destino Tá aqui na frente já Esse card está aqui Um pouquinho pra direita E a árvore que a gente quer ir É aquela ali da frente Então vou só seguir Nosso caminho aqui E cuidando sempre, né? Porque tem algumas passagens Aqui embaixo Tem um buraco, ó Então tem que cuidar Pra onde que eu vou ir Vou vir aqui por esse lado Que tem essa passagemzinha De um tronco Alguma coisa assim Acho que é uma terra mesmo, né? É, parece até um tronco Pela textura Mas não sei dizer Pra gente ir direto pra árvore E aí aqui no caminho Já tem as pétalas, né? Se quiser pegar as pétalas Já dá pra pegar aqui no caminho Tem alguma vez Pra abelha me seguindo Mas já desistiu A gente vai cortar Essa aqui com um machadinho Simples mesmo Dá pra gente cortar Pra gente pegar algumas pétalas E poder fazer o petisco de gafanhão Então vou pegar algumas Que tem aqui Vai vir néctar Inclusive também Néctar é muito bom E aí a gente vai partir ali Pra árvore Pra gente poder conquistar ela também Prontinho Já cheguei aqui no gnomo Já reivindiquei a árvore Então eu já vou pedir aqui Pro balão descer também Pra equipamento público não Privado E o balão de ar quente descer Pronto O balãozinho já vai vir pra cá Já tá descendo ali E a gente vai subir lá Pra fazer o petisco de gafanhão E domar que já tem um gafanhão Tá aqui embaixo na árvore Ali ó Caminhadinho E aquele ali que a gente vai domesticar Prontinho Já liberei aqui ó Fiz o óleo de semente E o petisco de gafanhão Tá pronto Aqui eu só tô com um porém Eu tô com muita coisa E eu não tenho baú Então A gente vai ter que produzir um baú E eu vou ter que produzir fundação Né Porque eu preciso deixar Sempre essas coisas cobertas Pelo menos até o momento Em que eu não vou ter Muita coisa Pra poder fazer uma base Então Eu sempre tenho que deixar coberto Vou colocar algumas coisas no baú Vou colocar algumas sementes Dependendo Pedra, etc Algumas coisinhas Eu vou colocar dentro do baú Pra guardar Bom, vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou levar o nosso cortador de pedra Tá Eu vou tirar ele daqui Pra levar E a gente vai fazer o negócio Já já Então Vamos descer lá Já tô com o petisco de gafanhão Tá aqui no meu inventário Vamos tomar o nosso Primeiro gafanhão Bom, vamos lá É o seguinte A gente vai coletar bastante madeira E fibra Se a gente conseguir ir por cima também Porque eu vou precisar muito E o gafanhão tá por aqui 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 tá Vamos lá A gente vai entrar em treta com ele Então, ó Ele vai vir pra treta, tá Ele não é pacífico Ele vai acabar vindo pra cima Vamos lá, gafanhão Tem o Itu Aí, ó Já veio A gente precisa deixar ele pelo menos com metade da vida Tá quase Pronto Domei É nosso O gafanhão tá nosso agora Deixa eu puxar ele aqui pra um canto mais safe Eu vou colocar a opção Espera aqui A pedir nele E vou Ver se eu tenho Não tenho linfa de inseto Mas no caso Eu não tenho linfa de inseto Eu poderia dropar aqui E ele ia comer, tá A linfa de inseto Vamos colocar o nome do nosso Gafanhoto de Tuque Por enquanto Ele tá nível 17 Tá, então ele tá com os atributos Já distribuídos Alguns Então isso é interessante E é o seguinte A gente vai pegar o Tuque aqui Vamos ali na SCAD Falar com a SCAD Pela primeira vez Então ela tá aqui do lado Com esses ossos Vamos aqui falar com a SCAD rapidinho E em seguida a gente vai lá pra praia Porque a gente tem que farmar Silex A gente tem que começar o nosso farmzinho de Silex Pra poder derrotar algumas coisas E construir armadura nova E etc Então Vamos lá Sabe SCAD Prazer em te conhecer Meu nome é SCAD O Cilme Sou caçadora e ex-sargento da vanguarda Nomeado líder da facção Pelo nosso povo Me enviaram pra investigar Relato de problema Com algumas criaturas na área O Gizvig disse Que iria mandar alguém Que você precisa Você tem algum problema Aqui recentemente? Pode-se dizer que sim Eu tava caçando perto do barco Virado Quando fui atacado Por um besouro rinoceronte É uma ameaça perigosa Que deve ser resolvida Antes que ele mate alguém Pra dar um jeito nisso E aconselho a tomar muito cuidado E se preparar bem Antes de enfrentá-lo Se você conseguir derrotá-lo Traga seu chifre pra eu examinar Com isso poderei entender Melhor sua origem Então Aqui tá a nossa quest Da lore agora Eu vou só pegar aqui Porque ela vai liberar Essas armaduras pra gente Mas a nossa quest Da lore então É essa A gente tem um besouro Rinoceronte Que tá aqui Marcado no nosso mapinha E que é extremamente perigoso Então a gente vai precisar Dar um jeito De se armar E etc Pra poder derrotar Enfim Vamos lá Que a gente tem que fazer Uma mini base agora Um pouquinho ali pra frente Pra gente poder avançar No jogo Ó Eu tô vindo aqui Cês tão vendo que tem ali Onde tá o besouro A gente vai vir pra aquela Direção lá Porque eu quero ir pra uma Região Onde nós temos Bastante silex Pra coletar Que é onde a gente vai Montar uma mini base Temporária Pra poder Coletar aí Silex Coletar madeira Coletar um monte de coisa Um monte de recurso Que tem aqui Então A gente vai vir com bastante calma Porque tem bastante Bichos hostis Aqui Inclusive lagartixa Tá Ó Aqui tá de boa A gente vai vir E vai construir Mais ou menos nessa área Aqui Que é uma área Já um pouquinho coberta E a lagartixa Não vai encher Nosso saco Por aqui Então Vamos lá Eu vou fazer o cortador De pedra aqui Vou deixar ele aqui E eu vou começar A coletar alguns Silex Que tem pela região Deixa eu só pegar A minha picareta A gente tem aqui O Silex Eu vou começar A coletar Silex Enquanto está Lagartixa ali Olhando pra gente Inclusive se vocês Quiserem conferir No mapa onde é Essa região aqui Eu vou até colocar O marcador Silex Pra gente ter uma ideia Que é aqui Onde a gente vai Formar Silex Enfim Já peguei alguns E aí a gente tem o seguinte A gente tem que pegar Madeira refinada A gente vai precisar Do ar de semente Aqui também Fazer o machadinho De Silex E picareta de sare Que são os principais Pra gente aqui No meu caso Eu preciso principalmente Na machadinha Pra poder coletar Os recursos da região Isso vai precisar De resina E madeira refinada Madeira refinada Eu vou conseguir fazer Mas eu vou ter O problema da resina Aqui perto Então eu vou ter Que dar um pulo Um salto aí Pra alguma área Aqui um pouco mais ao lado Pra pegar a resina Bom, acabei de fazer O machadinho Peguei um pouco ali De resina E aí a gente vai começar A quebrar Essa cevada de rato Porque a cevada de rato Vai dropar Pra gente semente E fibra Então com as sementes A gente já vai conseguir Trabalhar aí um pouco melhor Pra poder fazer O resto que falta Tá E aí tem o porém Tem algumas aqui Que vão dropar madeira Também Então isso aí Não vai ser um grande Problema pra gente não É que é um farm Bem legal mesmo E a gente vai ter que Entrar em treta Com a lagartixa Tá Fiquei sem escolha Ela veio pra cima O bom Que com ela Eu já peguei Um pouco melhor O parry Tá Principalmente Quando eu fico Girando assim Parece que eu consigo Pegar certinho O time Que ela vai me acertar Bora Fim Tá com Quase metade da vida Gente ainda Eu tô com a espada De madeira Eu não consegui fazer De selix ainda Porque eu tô focando Na picareta E no machado Mas já já Eu consigo fazer Mas vai ser até bom Matar ela aqui Pra poder farmar direito Pelo menos durante um dia A gente vai acertar Pra mais direito Porque no dia seguinte Ela já vai respawnar Vamos lá Tá quase Inclusive Já vai tentando Pegar o parry dela Porque você vai precisar Muito pra poder fazer A armadura primal Vai ser a próxima armadura Que a gente vai construir Vai precisar muito De pegar esse Essa pele dela E os ossos também Enfim Ali tem as folhinhas de alho As folhinhas de alho São Na realidade Aquela é de azedinha De azedinha é boa Pra gente coletar aqui também Vamos pegar a folhinha de azedinha Dropou folhas e fibra Pra gente também Então aqui é um bom farm Pra você ter de fibra Pra você ir quebrando Tudo que tiver por aqui Você vai conseguir Tem alguns galhos no chão E tudo mais A casca também Vai dropar madeira Mas pra gente pegar a casca A gente precisa ter já A nossa picareta de silex Que é algo que a gente Vai tentar fazer ainda Vamos coletar aqui Mais silex suficiente E agora a gente já pode Fazer a picareta de silex A partir desse ponto A gente já tá bem sossegado Tá A gente já tem a machadinha de silex E a picareta de silex E aí vem só um porém Que é a gente fazer a bancada Em seguida Então vou precisar pegar Mais um pouco de resina e madeira Pra que a gente possa Ficar consertando Esses itens de graça Tá A gente não deixa Eles quebrarem o suficiente Pra gente precisar Utilizar o recurso Pra consertar eles Então vou dar uma Andadinha pelas Redondezas Pra pegar mais madeira Ali Mais resina Enfim Pra gente poder fazer a bancada Mas basicamente Isso aqui Tá meus queridos Faz a bancadinha Faz uma caminha Protege eles aqui Da tempestade E farma bastante casca Com a picareta Porque a picareta Que disser que a gente Vai poder formar a casca Vai dropar madeira e casca E esse item aqui É primordial Pra construção Tá Em sentido de base Então a construção de base Que você vai fazer em seguida O ideal é que seja com casca Porque Daí nós conseguimos Fazer algumas estruturas melhores E etc Então É interessante você utilizar A casca Pra poder fazer a sua próxima base Pra não ter tanto Aquele problema De ir sem suporte estrutural Tá Então coleta bastante casca aqui Mas enfim Meus queridos Façam seu farmzinho aqui Vale muito a pena Tá Farma aqui Casca Salix já mata As lagartixas também Pra poder farmar os itens Pra armadura primal E aí em seguida A gente avança no jogo E vai matar o besouro Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é mais ou menos O passo a passo Que eu tô fazendo Nesse início de small end sempre E é o que me Acabou caindo melhor Mas espero que vocês tenham gostado Agora falou E fui